Ai! Vai pra dentro! Ai! Ai! Caramba, que saco! Fim bolando! Nossa! Para, Marrava! Beijosa! Beijosa, bonita! A chuvacareira! Parece um sonho de carimbra marido! Gente, vamos parar de gritar que a chuvacareira tá dormindo! Eu vou na sua carimbra! A chuvacareira tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou! Vai! Põe lava dentro! Põe essa bebida lava dentro! Pelo amor de Deus! Sinceramente! Sinceramente! Quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso! Olha aqui! Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei! Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor! Pra inauguração do piscinão! Não posso! A louça também é de porcelana e não se estraga! Então tu pode lavar! Ô, mãe! Eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água? Acabou a água! Põe! Não é, não! Põe! 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 A gente tem muita coisa pra se ver! Põe! 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 Para aí, para aí! Olha eu! Porra! Porra! Aí deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você ver alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole, em pedra dura, dando bate até que acaba a água. Se não pedrardes a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-piva pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terás. Gracinha, gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mói, que bonitinha a poesia dele. Tá bonitinha. Aqui, Mói. Aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que Mó assim não... Mói, por que você não manda a Mó assim embora? Eu tô querendo mandar a Mó assim embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Sinceramente. Não, e na boa, cara, esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu irmão Milo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque o Mó assim, enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, Mói? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando. Tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom, que bom. Senão ia ser brocha e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Vai, ó. Eu vou querer. Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. O peru daqui não funciona. Pode até torrar, se quiser. Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio, não, né, Pablo? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. É, Laura. Tá lindo, amor de Deus. Não, vai ser simples. Aí eu vou pegar, eu vou assinar... Oi. Aí eu vou pegar, eu vou assinar esse contrato, tá bom. Passo todos os bens do canário pra mim, tá bom. Mãe, pelo amor de Deus, isso é crime. Eu prefiro ser preso do que ser pobre. É? Só que se você for preso, tu vai continuar pobre. Igual pobre. Meu Deus. Pelo menos lá eu como coisa boa, pelo menos eu posso tomar um banho de sol em Páscoa. Um dia eu tava pegando banho de sol aqui. Aí sai, tô sentindo um negócio, falei, acho que é uma espinha encravada. Nada, era uma bala perdida. Aí eu tava precisando de um rote, era a mesma cor, peguei e tá aqui no meu dente. Ah, meu Deus. É uma bala. Ficou bom? Ótimo. O que que é o Júlio? Chupou ele mal? Qual problema de chupar em mão? Não é bom, não? Eu adoro chupar em mão. Faz muito mal, querida. Tendo em vista a dinâmica do seu rosto. Pior que limão, querida, é acerola. Nossa, abrite chupou limão com acerola. Tô no maior baixo astral, sabe? Tá, baixo astral porque... Que loucuraça, sabe o quê? Eu pensei em adotar uma criança, né? Mas é tanto... É muita burocracia. Graçada, eu tava te escutando ali... Ah. E eu e o Sonara, a gente vai adotar uma também, sabia? Jura? É a Grace Kelly. Olha... Ué, não era uma? Grace Kelly. É nome composto. Pobre, adoro nome composto. Eu mesmo conheço uma Evelyn Vanessa. E eu conheço um Júlio César, que eu já disse que não. Não quero criança agora. Não quero um boneco no meu ventre. Mãe, eu tô vivendo o meu auge físico. Mas... Eu ainda quero rebolar muito a minha bunda, querida. Amor... É a volta pra rebolar, querida. Você me cola uma coisa. Coloca uma coisa nele, porque são dois carossinhos. Eu nunca vi... Ele tem um cozinho pra dentro, ó. Amor, é adotar. Adotar. Presta atenção. Tá, tá. Não. Eu também quero curtir muito ainda, entendeu? Mas quem é que vai carregar o meu legado? O legado, quem carrega eu não sei. Mas você, velho, uma boa cadeira de rodas te leva. Cada pergunta, que porra! Ai, sabe... Eu queria era deixar tudo pra um filho. Ah, então é por isso, né, safado? É por isso que eu passei no quarto horário que tava lá dentro gritando. Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! Acho que eu sou boba! É... Olha, Graça, eu vou te falar uma coisa, viu, sogrinha? Fala, fala. É uma pena, viu? Mas eu não tive nem a sorte de ter um afilhado nesse mundo. Mas é uma afilhada. Tu acredita que o dia desse a chubaquira tava correndo aqui e ela falou... Júlio, 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 Júlio. Jura? Como assim, mãe? Eu já pedi faz um tempão pra ser padrinho da chuba. Eu não quero padrinho pobre pra minha filha, porra! Sim? Tem que morar na zona sul! Eu não tenho padrinho que mora na zona sul. Claro, eu não consegui padrinho de zona leste a leste oeste. Tô tão feliz... Graça, eu estou sem palavras. É, que ótimo. Pra assinar o contrato, você precisa de mão, não precisa de palavras. Ué, mãe, mas você prometeu pro canário batizar a chubaquira. Era ele que ia batizar. Ela atua bem. É... Não jogo, mas jogo de azar. Tá. Entendeu? Sogrinha, pode marcar o batizado. Eu tô pronto pra assumir essa missão sagrada. Pra mim, sagrada mesmo é a festa. Porque, nossa, festa de batizado, eu gosto de dar tudo. Ai, vou botar uma roupa, eu vou chegar... Oi, oi, fala. Depois da festa de batismo da chubaquira, você pode emprestar roupinha pra Grace Kelly? O aluguel tá 50 reais. Mercenária! É... Eu tenho que arrumar o dinheiro, porra! Porco, chauviniz! Para de pegar fruta, porra! Não vai lá, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, um! Marraia, dois! Marraia, dois! Já parou. O cachorra, meu, tá tudo escondido. Parou. Chegou o homem. Chegou o homem. Corre! Olha que eu passei de ele. Ai, porra! Calma, calma, calma. Ai, cacete! Para! Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, 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 vem. Acha natural, naturalzinho. Oi, oi, tudo bom? Olá, Dona Graça, como vai? É, eu vou bem, por favor. Opa! Por favor. Sim. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece, merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, Dona Graça. É do banheiro, menino. Oi! Opa! O que houve? É o vazamento da chubaquira. Isso. Impendo chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fica à vontade. Explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar a sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para o bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau. No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquira geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. Oh, yeah. Oh, yeah. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso. Ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora está sendo hostil comigo, dona Ana. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade, não fui eu. Eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpe a senhora. Ah, ok, ok, sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu faço a centrífuga. Onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. É aquela maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só. Eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tava dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. Agora... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, tem coragem. Mas peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... É... De pano? É! Fala de pano. A graça detesta. Fala de pano. Aqui em casa só tem descartável. Isso só pode ser uma brincadeira? Cala tua boca, quem vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil, é uma merda, né? Não, não, não. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento do puxadipo. Olha só, eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa é toda graça. Meu Deus do céu, depois eu sou uma burra. O senhor me despedindo, eu não percebo. O que que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira é mesmo? A família inteira. Eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Vai lá pra dentro. Tu não quer um petisco aí? Não, eu vou aceitar. Eu chego a estar fraco. Eu tô tremendo com a perna. Eu também tô tremendo. É, deixa eu te falar. Eu vou pegar um quibe rosa pra você, tá bom? Quibe rosa? Mas eu nunca comi isso. O que que é isso? Não, é porque o ovo do bar, o ovo rosa, aí fica com a mosca em cima e chama de quibe. Ah, e é bom? Ótimo, ótimo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. É, corre lá. Eu vou lá buscar que eu tenho a dinâmica do ovo. Tá. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.